Minhas queridas, levantei cedo, ó, quase me picou, ó, uma cobra, fui jogar o tapete, esse tapete aqui, ó, que o Marcelino põe na moto, aí que é a cobra, sangue do cordeiro, o Marcelino que viu, que cobra é essa, Marcelino? Olha lá minha mãe, minha mãe nem vem, aqui o Marcelino, cobra, quase que ela me pica, ali ó, que cobra é aquela ali, mãe, aqui ó, que cobra é aquela, mãe do céu, tem que pôr o trem aqui, ó, mãe do céu, eu fico morrendo de medo, tem que pôr, nossa, o Marcelino vai tirar ela e jogar ela no mapa. Oi, queridos e queridas, bom dia, quem tá chegando no meu canal agora, seja muito bem-vindo, e quem já tá no meu canal há muito tempo, também agradeço de coração quem tá chegando agora e quem já tá aqui comigo. E vocês viram eu gravando aí, uma cobrinha que nós achamos ali na área, mas minha mãe vai todo dia tratar da vaquinha dela, aí eu voltei pra pegar um negócio e vi a cobrinha lá. Agora, tudo quanto é trenzinho que encosta em mim, eu acho que é, porque eu morro de medo, não sei se vocês é assim. E vou começar o vídeo. Ah, e antes, não esquece de compartilhar, deixar o like e não esquece de inscrever no canal da Amília Meianora, eu tô deixando o link do canal dela debaixo dos meus vídeos, vai lá ajudar ela, porque quem gosta de mim, gosta dela também, né, porque ela é igual a filha pra mim. E hoje eu vou começar o vídeozinho agora, arrumando a minha cama. Vocês estão me perguntando muito no Instagram, no Facebook, por que que eu não tô pôndo aquela coxa minha de crochê, que tem a coxa costina. Ficou do menino vir trocar o coisa aqui pra mim, só porque eu tenho que trocar o guarda-roupa de lugar. E tá cheinho de roupa, meus queridos, eu não tô tendo tempo, porque minha vida é uma correria, é realidade. E eu vou pôr outra coxa aqui, aquela agora vai ficar pra outra vez. Quando eu arrumar aqui, não tem jeito de eu botar ela. Então, a coxa que eu vou botar é essa amarela, essa aqui que eu vou botar, porque eu tenho que esperar arrumar aqui, minhas queridas, pra mim pegar e colocar a outra coxa, porque eu gosto de usar ela, é que no, é quando eu ponho o meu, o jogo todo de amarelinho na casa, é que eu gosto de colocar o, a coxina e a coxa, porque se eu pôr a coxa aqui, a coxina não tem como eu pôr a coxina. Minhas queridas, meus travesseirinhos, deixa eu pegar o outro ali, porque esse aqui é muito, tá meio durinho, peraí. Agora eu vou tirar as fronhas e vou pôr ali pra me lavar, né? Então, vou dar uma banadinha no meu, no meu colchão. Minhas queridas, eu vou ali pegar um coisinho ali e já volto. Então, antes de eu, vou pegar e burrifar aqui, pra poder pegar, minhas queridas, isso aqui é bom que desinfeta, que protege, porque meu colchãozinho não é colchãozinho novo. Já fala a verdade, é colchãozinho velho, mas ele é bom demais, porque eu cuido demais. O que que eu vou fazer agora? Eu vou ali, vou pegar o lençol aqui, pra mim, conforme for o jeito que eu ponho o celular, fica meio assim, mas é a realidade. Eu vou botar esse, deixa eu ver, eu gosto de escolher, minhas queridas, o que eu vou botar. Vou botar esse aqui, esse lençol aqui. Deixa eu ver se as fronhas tá aqui, tá aqui. As duas tá aqui. Então, eu gosto dos meus trens arrumadinhos, cês sabem, tudo organizadinho, minhas queridas, ó. Então, cada vez que eu venho cá e eu mexo, eu dou uma arrumadinha, porque eu sou assim, eu gosto de tudo arrumadinho. Agora, eu vou pegar os lençol aqui. Aí, eu vou arrumando, a toada aqui, cês vai vendo, né? Que é minha realidade. Então, como hoje é dia de trocar lençol, ah, deixa eu pegar um negocinho que ficou aqui do... Não vou pôr musiquinha agora, não. O que der pra ir gravando sem musiquinha, eu vou gravando, né? Cês vêem. É minha realidade, né? Então, a gente tem que gravar, vou ter que subir aqui na cama. Porque aqui, meu quarto é pequeno, eu faço assim. E eu rumo tudo rápido, minhas queridas, mas é bem feito. Eu não rumo nada mal rumado. Agora, eu vou botar a coxa. Agora, eu ponho as tronhas. Tão bom. Casa arrumadinha, eu gosto. Eu rumo aqui, rumo a da minha mãe, com o maior prazer. A casinha dela também é arrumadinha. Eu rumo a minha, tem um dia de arrumadela. Como a casinha dela não faz bagunça, fica arrumadinha, chicosinha. Como o jogo tá todo amarelo, vou colocar a amarelinha, né? Então, agora eu vou botar as tronhas. Eu gosto de pôr essas daqui primeiro, mas depois eu pôr as tronhas, né? Eu faço assim, ó. Não sei se vocês veem igual eu. Aí, na hora de deitar, o que que faz? Pega. Na hora de deitar é só vir, tirar a coxa e dormir. Minhas queridas, eu tô meio com o forro cansadinho. Porque eu, mas minha mãe já foi lá no curral. Vocês viram aí. Os vídeos deu mais ela tratando das vaquinhas. Eu não posso deixar ela ir lá sozinha. Chego, vou aguar as plantas. Cuidado dos cachorrinhos. Nossa, mas se vocês verem que gracinha que tá os cachorrinhos da pretinha. Nossa, tá um amorzinho de cachorrinho. Depois eu vou mostrar pra vocês de novo. Eu vou lá e troco os paninhos dela. Então, tem que arrumar bem chicosinha, né? Vocês sabem que a catinha chicózinha enjoada é esse aqui. Então, eu vou gravando minha realidade. Esse aqui, minhas queridas. É tudo que eu faço. Nada, tudo. Eu levanto cedo. Eu até queria, já põe um cafezinho rápido. Antes de eu mais minha mãe lá pra falar da vaquinha dela, já põe o cafezinho. E a hora que eu chego, eu começo a arrumar o treino aqui em casa. E agora, e agora que eu tô começando. Às vezes, vocês acham assim, ai, a casa da catinha chicózinha arrumadinha, não bagunça. Bagunça, minhas queridas, porque nós usa aqui, né? Então, agora, vou lá buscar os enfeitinhos aí, ó. Tanto que ficou chicózinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, minhas queridas, ó. Tá vendo? Ficou amarelinho, combinando com ali, ó. Então, eu achei que ficou chicózinho. Vou buscar os enfeitinhos ali e já volto pra mostrar pra vocês. Porque eu gosto de enfeitar a minha caminha. Aí, eu gosto de colocar a isadora aqui. Tanto que ela tá bonitinha. Só que a isadora, tem que escorar ela. Vou lhe pegar um negócio pra escorar ela, que ela não parou, não. Ah, ela parou, ó. Não sei de eu escorar nada, não. Aí, vou colocar... Minhas queridas, eu sei que vocês vão falar, ai, vermelho não combina com amarelo. Mas, e... Eu sou assim, eu acho que combina. Então... Eu acho que fica assim chicózinho. Ah lá, a isadora caiu, tá vendo? Tá vendo? Você tá dando birra? Vocês sabem que eu amo boneca, né? Ah, ela tirou até o sapatinho. Tem hora que precisa de escorar ela, tem hora que não precisa. Tá precisando, minhas queridas? É de eu trocar a roupa da isadora. Vamos ver se ela não caiu. Ela vai cair lá, ó. Vou pegar um tri pra escorar ela. Ela não para, porque meu colchão é meio... Depois eu arrumou o sapatinho dela. O meu colchão, ele é meio assim, minhas queridas, aí. Por isso que ela não para. Mas agora ela parou. Deixa eu arrumar aqui direito. Eu gosto bem arrumadinho. A cama aqui já tá pronta. Um cabelinho dessa aqui. Deixa eu dar outra arrumadinha aqui. Vai ficar bem chicãozinho. Eu só assim, eu arrumo. Se tiver torto, depois eu venho e arrumo de novo. Eu só desse jeito, minhas queridas. Agora eu vou jogar um pouquinho assim. Pra cheirar. Aí dá um cheiro gostoso. Agora, aí minhas queridas, agora o que que eu vou fazer? Aqui, ó. Ficou tudo arrumadinho. Tá vendo aqui? Aí coloquei esses enfeitinhos aqui também, ó. Pra ficar bem chicózinho. Coloquei, como eu tenho quatro passarinhos desse, pus dois aqui. E deixei dois lá no cantinho do café. Pus uma plantinha aqui também, pra ficar chicózinho. Eu mudo aqui direto os... Os forrinhos. Os forrinhos não, os enfeites. Então ficou assim, ó. Achei que ficou chicózinho. Aí, ficou tudo arrumadinho. Agora eu vou dar uma arrumada. Eu tenho que dar uma arrumada aqui na penteadeira também. Pegar essas roupas que eu... Pera aí. Deixa eu abrir a porta aqui, que eu fechei ela pra ter mais espaço. Então ficou chicózinho, minhas queridas, ó. Ficou chicózinho a minha caminha. Eu andei meus trens arrumadinhos. Já levanto. Pensando, ah, eu tenho que arrumar aquilo, tenho que arrumar aquilo outro. Então ficou chicózinho. Agora, o que que eu tenho que arrumar? Vou arrumar a sala aqui, ó. Porque o maior Marcelino, nós fica xixi no filme até tarde. Nós deixa coberta aqui, travesseira aqui. Aí eu vou arrumando. Agora, o que que eu vou fazer? Meu celular, vocês viram, minhas queridas? Tem hora que desse lado, ele embaça. Tem hora que ele fica bom aqui, eu tô arrumando vídeo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou guardar um jogo aqui na caixa. Deixa eu arrumar minha blusinha aqui, porque tem hora que escorrega. Eu vou arrumar um jogo aqui na caixa, minhas queridas. Peraí, deixa eu pôr aqui. Porque eu comecei a drobar aqui assim. Tem que ir gravando assim, arrumando. Aí, minhas queridas, eu vou guardar esse jogo. É os que eu lavei aqui na caixa, que ficou deu... Eu dei uma passadinha neles. Eu não gosto muito de passar, não. Porque a minha caixa aqui é muito apertadinha. Passa, depois marrota tudo. Aí, deixa eu... Eu gosto de uma bem arrumadinha. Aí, minhas queridas, ó. Aí, como é que eu faço, ó? Vou mostrar pra vocês. Peraí. Eu ainda tô vendo a casa assim mesmo, né? De levantar, é que já acabou a bolsinha. Aí, ó. Tá vendo? Deixa eu passar de cá, que fica melhor pra mostrar pra vocês. Aí, ó. Aqui, esse aqui é uns remédios que eu ponho pra não vir cupim. Ó, tá vendo? Aí, eu pego esse pano branquinho aqui e eu cubro. Aqui é um paninho que eu ganhei. Eu cubro assim pra não entrar poeirinha, pra não entrar bichinho. Porque aqui, nessa época, assim, tem muito bichinho. Aí, fica tampadinho, minhas queridas. Ó, aí, eu venho, ó. Tampa a caixa. Eu ponho um forrinho aqui, peraí. Ai, pegou no forrinho. Eu ponho um forrinho aqui e ponho uns enfeitinhos aqui. Isso que é um camisinho de mesa. E já vou levantando cedo, arrumando meus trens internos na hora do almoço. Aí, na hora que chegou a hora do almoço, eu paro. Aí, eu ponho as camisinhas de mesa aqui, ó. De camisinha. Aqui, meus trenzinhos. Agora, minhas queridas... Ah, ficou mais forro pra trás. Peraí. Ficou uns forro aqui pra trás. Deixa eu arrumar aqui. Esse mesmo. Ficou uns forrinho aqui, minhas queridas. Deixa eu pegar eles. É que eu não vi. Aí, ainda ficou mais. Tem que guardar. Ficou esses daqui pra... Ai, quase que eu caio aqui. Vocês acreditam que eu tupiquei aqui no fio? Deixei o fio do computador aqui ligado e tupiquei nele. Ficou esses daqui, minhas queridas. Que tava secando por último. Que ficou secando por último. E aí, por causa que agora aqui tá chovendo. E também esses daqui. Agora, é os últimos que eu tinha que lavar. Agora, como eu lavei eles, agora não tem mais pra lavar, não. Esse daqui é o jogo que tava na casa. Vocês lembram, né? Quem não assistiu os vídeos, pode ver aí. Aí, igual eu falo pra vocês, eu ponho um pano aqui, ó. Eu gosto de tampar. Porque assim, não evita de entrar a bichinha aqui. Eu sou organizadinha, minhas queridas. Eu sou desse jeito aí. Agora, eu vou pôr o forrinho aqui. Aí. Agora, eu vou pôr o enfeitinho aqui. Agora, vou pegar... O que que eu vou fazer? Tô arrumando vídeo ali pra vocês. Que eu ponho meus vídeos aqui, ó. O meu computador, que eu não tenho um cantinho de pôr. Ainda, eu tenho que arrumar aqui a sala. Tirar aqui esse trem e pôr as capas de almofada. Essa toainha aqui é pra mim pôr no banheiro. Agora eu vou botar. Aqui, já dei uma arrumadinha mais ou menos. Então, eu tava dando uma limpada aqui. Eu dei uma minimizadinha. Porque chegou gente aqui. Também já terminei de limpar. É assim, minhas queridas. Eu tô gravando meu dia a dia. Minha rotina, né? Porque eu rapidinho arrumo meus trenzinhos. Quando eu pego pra arrumar, eu pego pra arrumar é rapidinho. Eu não enrolo a fazer nada. Aí, agora eu vou colocar... Eu gosto de colocar esses trenzinhos, ó. Pra cheirar. A gente tá limpinha, ó. Depois eu tenho que limpar o espelho, porque o meu... O meu trem... Minha papel toalha acabou. Então, eu tenho que pegar e comprar um papel toalha. Porque o meu acabou. Limpei o ferro aqui também. Ontem eu passei muita roupa. Vou deixar aqui, porque é assim, eu não gosto de deixar juntar. Já limpei aqui também, ó. Passei um paninho aqui. Porque assim, eu vou organizando tudo, minhas queridas. Eu não vou deixando nada bagunçado. Agora, o que eu ia falar pra vocês? Depois eu vou pôr a toalha ali no banheiro. Ah, o que eu quero mostrar pra vocês? Deixa eu pôr vocês aqui, pra aproveitar e mostrar, né? Só que eu tenho que baixar a câmera aqui um tiquinho. Minhas queridas, eu vou mostrar pra vocês de longe. Depois eu mostro de perto. Porque aqui é melhor pra mim pôr o ganchinho. A Amília, minha nora, foi lá em Goiânia. Ela foi em Goiânia. Mas eu acho que eu vou ter que mostrar de perto, né? Mostrar de longe. Vocês aí falam, ai, Cátia, você mostrou de longe. Eu vou mostrar aqui, tirar aqui. Agora eu mostro de perto. Ela ganhou... Ela foi em Goiânia buscar o carro dela. Vocês estão perguntando muito pro meu estragão, meu Facebook. Foi o que deu o carro pra ela. Não foi não, minhas queridas. Eles comprou. Eles é muito trabalhador. Eles comprou com o suor deles. E aí, vou pôr aqui e depois eu pego. Aí, meu cunhado deu um jogo de vasilha pra Amília. Vai lá no canal dela que vocês vão ver o que é o presente dela. E ele pegou e mandou esse aqui pra mim. Eu ganhei essa de gelinha. Depois eu vou mostrar de festa. E eu já abri mais ou menos, porque eu sou curiosinha. Eu gosto de... Chegou, eu gosto de ver. Ganhei essa xícara, mais outra xícara. É de beber leite. É de beber leite, né? Café também, não sei. Se for beber, pode. For beber café. Então, é quatro xícaras. Ganhei essa boleira aqui, ó. Tanto que é xicozinha. Então, é isso aí. E eu já tinha ganhado... Vou gastar aqui, porque eu sou assim. Mas não sou, tem de um mar, não. Eu já tinha ganhado, minhas queridas, um jogo verde da minha irmã. Tá até ali. E vai combinar com esse aqui. Deixa eu mostrar pra vocês de perto. Vai combinar com esse jogo aqui, minhas queridas, ó. Quer ver? Deixa eu tirar essa cadeira aqui. Vai combinar com ele. Porque, ó, aqui pra vocês verem, ó. Ganhei essa boleira. E esse coisinha e as quatro xicrinhas. Eu vou lá pegar o outro pra vocês verem que vai combinar. Eu vou lá buscar e já volto. Vou me dar uma minimizadinha, senão o vídeo não dá, né? Minhas queridas, o que é que eu vou fazer? Eu não vou lá trazer pra cá, não. Vocês viram aqui, né? Aqui já tá tudo arrumadinho também. Já dei uma limpadinha e tudo. Organizei aqui tudo. O que é que eu vou fazer? Eu vou levar vocês lá pra me mostrar pra vocês. Porque se eu trazer pra cá, minhas queridas, eu ponho o jogo aqui, ó. Tá vendo esse armarinho aqui, ó? Eu ponho aqui. Porque eu fui pôr lá naquele armário. Como é muito pesado, eu não quis pôr lá. Isso aqui é a forma de fazer queijo. Eu tenho que dar uma organizadinha aqui, minhas queridas. É esses verdes aqui, ó. Combina que ela me deu esses pratinhos verdes aqui. E tem umas travessinhas também verdes. Eu acho que tá de cá. Eu sei que ela me deu um monte de vazinha verde. Então, o que é que vai dar pra mim pegar, minhas queridas? E fazer o joguinho, né? Deixa eu pôr aqui. Eu não vou tirar daqui agora, não. Porque tem muito tempo pra mim fazer. A hora que eu for organizar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou... Já vou. Deixa eu só pegar um negócio ali. E já vou. Pera aí. Não é pegar. Eu vou apagar essa coisa aqui. Que essa aqui, eu tenho que arrumar a sala em mim. Esse aqui é um papel de índio que eu vou pôr ali no banheiro. Porque o do banheiro tá acabando. Então, eu vou colocar no banheiro. Como eu lavei o banheiro já, vou acender a luz aqui. Só que eu, minhas queridas, vou dar uma organizadinha nele ainda. Vou colocar aqui, ó. Porque o daqui acabou. Então, eu ainda vou dar uma organizadinha aqui no banheiro. Deixa eu ver se é onde eu ponho vocês. Pera aí. Eu lavei o banheiro ontem de tarde. E hoje eu vou lavar ele. Só que eu vou lavar mais tarde. Como eu não tenho tempo de lavar agora. Mas ele tá limpinho. Aí, de tarde, eu vou lavar ele. E pus essa toainha aqui. Ó, de tarde, eu vou lavar. Ele tá limpinho, minhas queridas. Porque ontem eu lavei ontem de tarde, passei um panique. Ó, eu pus esse aqui também. Esse joguinho que foi minha irmã que me deu, ó. Tá vendo? Então, quando eu ponho na casa amarelinho, é tudo amarelinho. Cês sabem, né? Agora, o que que eu vou pôr? Vou pôr o papel higiênico aqui. O negócio do papel higiênico meu, que é onde a gente põe papel higiênico, ele estragou, minhas queridas. O Marcelino vai ter que pôr pra mim. Colocou muito perto do vaso. Aí, um dia, a Ana Júlia mandou a cabeça nele e arrancou ele. Quase já cortou. Mas ainda bem que não cortou. Aí, vou ter que pôr aqui até... Aí, minhas queridas, tudo a gente dá um jeitinho. Então, ficou chicodinho. Eu coloquei aqui. Agora, falta eu pôr o tapete. Tá vendo, ó? Coloquei o trem de papel higiênico. Ó, o banheiro tá limpinho. Ó, ontem de tarde eu lavei. Deixei, já deixei. Eu sou assim, minhas queridas. O periquí ficou torto. Eu já lavei... Da hora que eu tava nem de manhã, eu lavei ele. Aí, aqui, eu pus assim, ó. Tá vendo, tá o aqui, o do... Eu gosto de pôr esse bichinho aqui. Eu vou trocando. E aqui também, ó, eu dei uma arrumadinha. Tá organizadinha aqui. Então, eu vou mostrando, minhas queridas. É a minha realidade. Esse tremzinho aqui, eu gosto de pôr aqui pra cheirar. Aqui, deixa eu dar uma arrumadinha. Eu gosto até de colocar um forrinho aqui também, ó. Eu vou lá pegar. Eu tirei ele pra lavar, porque... Eu pus o forrinho aqui. E aqui, minhas queridas, moia demais. Espera aí, deixa eu passar pra cá e me mostrar direito. E aqui, moia muito. Porque como a pia aqui é perto, aí moia muito. Aí, sempre tem que tá tirando o forrinho. Pra pegar e ir lá e... Porque aqui, ó. A gente vai escovar aqui e molha o forrinho daqui, ó. Eu gosto de pôr o forrinho. Mas o banheiro tá cheio de cozinha, tá limpinho. O que que eu vou fazer? Apaguei a luz. Vou pegar. Vou dar uma arrumada aqui. Também. Aqui. Aqui em casa, minhas queridas, é bom. Porque aqui em casa... Vou estender essa toalha aqui que nós banho no arame, que eu gosto de estender. Ah, choveu. Que deu uma chuvinha boa. Aqui também eu limpei tudo. É... Té de aranha. Vou mostrar um pedacinho que vocês deu tirando ontem. E agora eu vou dar só uma banadinha aqui no forrinho. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tanto que ficou chicôzinho. Aqui, minhas queridas, o que que eu fiz? Só porque tem que ser de cá. Porque tem hora que é assim mesmo. Fica escuro. Aqui, ó. Pra quem não conhece o que que é... Deixa eu ver aqui. Tem que ficar só um... Ah, aqui, ó. Deixa eu mostrar. Porque tem hora que a gente põe a câmera. Não dá pra ver. Aqui, minhas queridas, quem não conhece o que que é cuia de... De... Cabaça. Aqui, ó. Essa aqui é uma cuia. Que eu mandei fazer a cuia. Só que eu tenho que passar uma tintinha. Mas não precisa não. É banal natural. Ela ficou no sol. Eu ganhei ela e já tava no sol. Aí deu uma desbotadinha. Mas eu tenho mais cabaça ali. Aí eu ponho banana. Vocês viram que ficou chicôzinho? Parecendo casa de roça, né? Porque eu, minhas queridas, se eu pudesse morar na roça... Eu queria morar era na roça aqui, ó. Vou pegar outra ali. Que eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho duas cabaças, quer ver? Eu tenho uma grande. Eu não sei se eu mando, minhas queridas, fazer cuia dela. Pera aí. Deixa eu pôr aqui. Pôr aqui que é mió. Eu não sei se eu mando fazer cuia dela ou se eu deixo ela assim. Vocês sabiam que eu tenho duas? Eu tenho essa grandona. Ela assim que tá com a cor mais bonita. Porque não ficou no sol. Aqui choveu. Graças a Deus. Choveu muito. E o que que eu tô fazendo? Eu tô aproveitando. E olha como é que tá a mesa aqui, ó. Tá vendo? Tanta chujeira. O chão. Olha como é que tá. Então, o que que eu tô fazendo? Vou mostrar pra vocês o que que eu tô fazendo. Aqui é a minha linda planta. Tive que tirar essa plantinha daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha como é que o carro tá. Por causa que tinha que pôr o carro aqui. E eu precisava de... De pôr essa planta aqui. Porque a hora de passar aqui... Deixa eu mostrar pra vocês. A planta tava aqui, ó. A hora de passar aqui, tem que pôr o carro aqui. Porque o carro tá na casa do meu filho. Aí eu tive que senão eu ficava passando muito nela. E eu fui e pus ela ali, ó. O Marcelinho deu a ideia de pôr ela ali. E ali tá tudo sujo, tudo. Eu tampei o fogão. Falei, agora eu vou aproveitar que choveu. Olha aqui pra vocês verem, minhas queridas. Olha como é que tá o fogão de cisco, ó. Olha aqui o que que eu tô fazendo. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui, minhas queridas, ó. Tirei tudo, graças a Deus. Fui passando a vassoura assim, ó. Vocês lembram? De eu falar pra vocês que o Marcelinho que queimava. Como não tem ele aqui pra queimar pra mim agora. Eu tenho que servir lá, né, minhas queridas? E tirar, ó. Tirei daqui tudo. Eu tô filmando com uma mão só pra vocês verem. Aí eu vá assim, ó. Faço assim, ó. Tiro tudo. Então, por isso, graças a Deus terminei. Mas olha como que fica. E olha que eu não deixo juntar não, minhas queridas. Aí eu tiro direto. Aqui em casa é assim. Eu tiro direto. Que eu não gosto de deixar juntar. Aí agora eu vou limpar aqui. Como é que ficou de cisco, ó. Só pra vocês verem. Eu tô mostrando pra vocês. Às vezes, um salto assim. Ah, ela tá mostrando. Mas ela não tirou foi nada. Tirei. Tudo sujo, ó. Mas e as plantas como é que tá suja aí, ó. Mas aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Caiu até na plantinha, ó. Olha o chão como é que ficou. Aqui eu dei uma barridinha assim. Só pra mim passar. Mas aqui, ó. Vocês podem ver. Como é que tá aqui, ó. Ali também. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. Ficou reguinho pra mim passar. Aí eu tive que tirar a planta daqui. Ó. Aqui tá tudo sujo. Aqui eu barri tudo. Barri aqui tudinho, graças a Deus. Ó, tirei tudo. E aí, minhas queridas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aproveitar e mostrar a chão, né? Olha, deu barro, ó. Tá vendo? Que é na porta da minha casa, ó. Deu barro, graças a Deus. Porque aqui choveu. Ó. Agora até as plantas ficam alegres. Agora eu vou terminar de arrumar aqui. Então, agora eu vou terminar de arrumar aqui. Porque aqui também, ó. Olha como é que o carro ficou sujo de cisco. Parece sendo que deu um redimunho. Posso falar que deu um redimunho aqui. Mas também, ó. Aí que vocês vêm, minhas queridas. Tanto que é bom. Então, a casa parece que fica novinha de novo. Ó, aqui tá precisando de arrumar. Mas isso aí é com o tempo. Aí, conforme for o jeito que você faz com o seu laster, fica feia. Mas essa tá feia não. Essa tá até mais ou menos. Aí, ó como é que ficou. Tá vendo? Limpinho, ó. Minha área é grande. Ficou limpinho. E aí, ó. Se inscreva. 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 que eu vou fazer? Vou pegar a vassoura e me dar uma varritinha, porque a casa tá limpinha, eu não vou lavar não, minhas queridas, porque senão eu trabalho demais, né? Falei pra vocês no outro vídeo que eu pus minhas plantas aqui, porque eu pus as plantas ali, porque é por causa do carro, né? Agora o que eu vou fazer? Vou dar uma varrida aqui, peraí. Vou dar uma varrida aqui, minhas queridas. Ah, vou começar pela cozinha. Eu gosto de começar pela aqui. E eu também tenho que pegar essas varrinhas aqui, o que eu tenho que fazer? Tenho que lavar essa pra mim guardar, minhas queridas. Eu podia agora, eu podia ter deixado dentro da caixinha, pra mim pegar essa e lavar, né? Mas eu não vou deixar dentro da caixinha, não. Vou deixar essa aqui sim, no cantinho, porque depois eu pego essa pra lavar. Porque eu não gosto de lavar sem usar, sem lavar. Vou pegar o vejo ali e já vou. Ah, tá aqui. O vejo tá aqui. Vou limpar a mesa. Eu tô conto de arrumar meus três em quase tudo antes da... Antes do almoço, minhas queridas. Eu gosto de limpar aqui com o vejo. Aí vou limpar aqui com o vejo. Vou deixar essa aqui no cantinho. Quando eu não tenho tempo de lavar agora, depois eu vou lavar e enxugar. Aí eu lavo, enxugo e guardo. Eu gosto de lavar limpinho. Não atrapalha eu arrumar aqui, não. Deixar aqui tudo chicosinho, porque eu não gosto de deixar bagunça. Aí depois eu vou lavar. É só lavar e usar. Aí eu vou varrer aqui. Vou dar uma varridinha aqui. Agora eu vou só varrer a casa e vou passar um paninho. Igual eu falei pra vocês, não tem necessidade de eu ficar lavando, né, minhas queridas. Tá fresquinho, choveu, não tá, não tem nada coerado, porque eu limpei ontem. Aí eu gosto de passar um paninho pra tirar o excesso do, assim, tipo de espuminha. Porque caso de cerâmica, eu não sei se eu dou 6, fica uma espuminha. Igual eu vou terminar de varrer aqui. Aí, todas as vezes eu tinha essa maninha de pegar e ter que limpar a casa. A casa tampinha e a gatinha chicózinha tava tampando. Por isso que agora eu pensei, não, que eu tô arrumando a casa da minha mãe também, senão eu canso muito, né, minhas queridas. Eu pude essa coisinha aqui pra enfeitar, ó. Aí essa caixinha aqui eu vou pôr lá fora. Tô achando até moedinha aqui no chão. Ó. Achei. Uma sânima que deixou cair. Achei uma moedinha. Deixa eu pegar o verde e passar aqui também. Ai. Aqui tá chovendo e pra calor, minhas queridas. Vai entender. Tá chovendo e eu tô quase dando um treco aqui de calor. Ai. Minha roupinha tá toda uma amassadinha. A vaquinha comiu a minha roupinha. Aí deixa eu tirar essa. Aqui também eu limpei ontem. Não sei de ficar ai, limpando demais, né? Porque eu já dei uma limpadinha aqui ontem. Aí não sei de ficar. É só pra tirar os bichinhos da luz. Porque eu limpei aqui tudo ontem, minhas queridas. Igual eu falei pra vocês que em casa para tudo arrumadinho. Porque essa pratinha vai ficar aqui não. Porque eu mantenho tudo arrumadinho. Por isso. Porque aqui em casa tudo fica arrumadinho. É igual eu falo. A gente pegar tudo que você tirar do lugar. Você botar. Você mantém sua casa arrumadinha. Aqui em casa nada que eu tiro do lugar. Vocês perguntam assim Ai, Cátia. Como você consegue manter sua casa arrumadinha? Tudo que eu tiro do lugar eu ponho. Eu não deixo. Eu falo assim, se eu tirar uma orgulha do lugarzinho dela eu vou lá e botei ela. Aí eu sei onde ela tá. meus trenzinhos não fica aquela casinha bagunçada. Aqui em casa eu falo a verdade pra vocês meus trenzinhos já amanhecem arrumadinho. Aqui é desse jeito. Já amanhece arrumadinho. E aqui minhas queridas vou dar uma arrumadinha aqui vou tirar essas coisas que eu forro aqui porque eu forro as coisas eu falo pra vocês só pra mim malmarcelino pegar e deitar pra não assistir filme. aqui também eu já limpei limpei ontem não vou limpar hoje igual eu falei pra vocês é uma arrumadinha básica só eu limpei isso aqui tudo ontem não tem necessidade de eu limpar de novo né minha e aí eu vou arrumando aqui vou lá pegar as capas agora vou forrar aqui só pra mim pôr esses trens pra cá porque aqui esse aqui eu vou guardar lá dentro vou trocar as fronhas aqui em casa é assim igual eu falei pra vocês eu deixo eu coloco travesseiro aqui aqui eu ponho descontrole minhas queridas eu coloco travesseiro aqui no sofá fica travesseiro aí nós vai pra cama dormir já tem travesseiro lá que nós fica até tarde xixi no filme minha mãe não minha mãe dorme cedo mas eu morrissane fica até tarde xixi no filme vou banar aqui agora eu vou lá buscar a como eu dei uma espirada no sofá aí ó agora minhas queridas eu vou lá buscar as capas de forrar o sofá meu sofá é aquele que abre vocês podem ver aí nos vídeos então ele é daqueles que faz sofá cama mas como aqui é meio apertado eu não faço muito nós não coisa muito estica ele muito não porque fica muito apertado então ele é sofá cama e ele é largo não tem necessidade de pegar e ficar abrindo né ele aqui nós também senta só pra assistir um 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 filminho uma novelinha que seja mas é a noite ninguém fica aqui durante o dia deu uma varredinha aqui já é ó tanto que o cimento tá limpinho ó capaz que só dá uma varredinha fica limpinho ó vou acabar de varrer de cá o quarto também já já vou dar uma varredinha nele olha lá agora eu vou só vou vou pôr as capas no sofá agora vou acabar a varrer esse corredorzinho aqui ó e aí depois eu só passo um caminho ó o bichinho aqui no chão o mariçoca ó o bichinho aqui de luz então eu vou dar uma varredinha aqui no quarto tá tudo de costa tá tudo de costa pra vocês a Isadora aqui eu vou tirar esses né só aqui que já vou pôr ali pra lavar tem tirado aqui que eu já vou colocar pra lavar agora eu vou acabar de barrer aqui depois eu vou só passar o pano igual eu falei pra vocês porque tá tudo limpinho aí eu barro bem verdinho todas as vezes que eu vou lavar a casa eu varro eu não lavar a casa sem varrer não porque não deixa de ter pozinho não deixa de ter assim tipo bichinho né tem que varrer aqui tá arrumadinho eu vim cá já deu tá arrumadinho aí tá aí agora já tô terminando vou ter que pôr esse dimensão lá agora eu vou terminar de varrer aqui o arco ali já varri e hoje eu ainda vou passar a roupa agora já deu uma estriada mais choveu agora fica bom pra passar a roupa agora eu vou passar a roupa lentei aqui tudo tudo limpinho arrumadinho graças a Deus agora eu vou forrar o sofá com as roupas pra bater vou terminar de de pegar e varrer aqui aí vai ficar só a área pra mim varrer pronto minhas queridas vou encerrar o vídeo por aqui vou acabar de de forrar o sofá e logo vai ter mais vídeo de eu arrumando os trenzinhos ai vocês também me perguntou muito se a minha geladeira era dessa digital é minhas queridas vocês perguntam muito no Instagram paguei no Facebook e também é o frizz aqui ó vocês me perguntam não é não minhas queridas ele não é não porque eu igual falei pra vocês eu nunca tive frizz o primeiro frizz é esse mas não é não mas é bom demais vocês perguntam se eu gostei eu amei porque aqui eu congelo leite vocês podem ver que eu congelei aqui as polpas de tomarim e eu amei minhas queridas é ter ganhado dele e agora eu vou mostrar um trenzinho aqui pra vocês também eu ainda tenho que fazer um bolo na batedeira pra mostrar pra vocês ó as roupas aqui pra lá vai minhas queridas deixa eu pôr essa aqui junto com a outra aqui no quarto aqui que eu vou pôr pra pra poder bater né que eu vou lá pôr na máquina e e aí minhas queridas deixa eu mostrar aqui pra vocês eu quero compartilhar né minha vida pra vocês aqui minhas queridas eu já copiei eu tenho um caderno de receita velhinho muitos anos que eu tenho ele aí eu tô pegando umas receitinhas assim de outros cadernos do estragã e tô copiando aqui pra mim fazer receitinha mais simples porque até hoje eu não fiz vocês falaram pra mim Cátia você não tá fazendo pôr na sua batedeira não fiz minhas queridas eu fiz mas eu tenho que fazer no canal pra vocês verem né eu tava testando ela primeiro né porque senão pra mim não ficar igual toda vida igual ficava lá nessas panelas aqui ó que essas panelas aqui minhas queridas quando a gente não possui as coisas demais possui a primeira vez a gente custa aprender eu sou assim eu sou meio ruda mesmo eu sou rudinha que dói mas aprendi a batedeira eu não achei muita dificuldade não porque a Amília e minha nora tem uma e ela veio cá e me explicou mas eu vou fazer bastante bolinha pra vocês verem mas eu já fiz então minhas queridas agora eu vou encerrar por aqui eu tenho que ir lá cuidar dos cachorrinhos da pretinha depois eu vou ai meu oito é coçando depois eu vou mostrar pra vocês os cachorrinhos da pretinha vou dar mais uma organizadinha que aqui também não tem muito o que fazer não é só passar um paninho e a área eu já tirei tia de aranha que vocês viram ai é meu dia minha realidade ó um beijinho no coração de todo mundo fica todo mundo com Deus não esquece de compartilhar os vídeos da Cátia Chicozinho que ela merece e da Amília minha nora então minhas queridas até os próximos vídeos tchau